Fica a previsão do tempo, acompanha comigo aqui no Balanço Federal, veja. Boa tarde! Esse sábado segue com muita estabilidade em todas as regiões do estado e possibilidade de tempestades passageiras. O sol aparece, mas o maior potencial de chuva é na região meio-oeste. Aquela sensação de abafamento, calor e umidade permanecem. E essa condição segue para todas as regiões. Vamos ver as temperaturas, como é que fica para esse sábado. A máxima na região da Grande Florianópolis é ficar em torno de 26 graus. Itajaí, Glumenau, 27 graus. Joiville, 28 graus. Na região oeste, 26 graus. E na Serra, como sempre, a menor temperatura, 21 graus. Domingo de Páscoa vai estar bom para curtir atividades ao ar livre de manhã e no início da tarde. Depois, é melhor aproveitar com a família em casa, porque tem chance de temporal a qualquer hora do dia. E em relação às temperaturas, nós vamos ter as temperaturas mais altas do que o do dia anterior. Olha só, Joinville e Glumenau, 31 graus. Em torno disso, na região oeste do estado, 26 graus. Não deve chegar a 30 graus. O início da semana vai ser diferente. Já vamos ter mais aberturas de sol, mas a sensação de abafamento continua e possibilidade de chuva isolada, bem isolada. A semana deve seguir com sol, chuva, firmando o tempo mesmo, lá para sexta-feira, sábado, domingo. Então, aqui você tem uma tempestade de informações. Uma ótima Páscoa e saudações meteorológicas.